Olá meus amiguinhos, como é que vocês estão? Tudo bem? Diego Consi aqui, bem-vindo ao meu canal. E hoje é um vídeo que eu não estou mais curtindo muito fazer, estou sendo sincero, não adianta falar Ai, Vivi, estou sendo sincero, mas eu vou fazer porque eu achei interessante, vou mostrar para vocês hoje o Walmart do bairro, ou como eles chamam, Walmart Neighborhood, Neighborhood Marca. Se inscreve no canal, deixa o seu comentário já, gente, porque a gente crê conteúdo, não sabe como é difícil, tem que manter família, filho, trabalho, canal para vocês, e o pai está com 7 canais, porque eu estou cuidando do canal da Rafa, que é os Aventuras da Rafa USA, tem o outro canal da Rafa, que é The Rafa Games, que é só de jogo, tem o canal da Chloe, que é o The Chloe Show, tem o 4WayCast, que é o canal de podcast meu, do Phil e do Anderson, e tem o Cortes do Far Away, que também é nosso, então assim, ai, tem dois canais meus, tem o meu canal de game, que é Diego Conce Gamer, e tem o meu canal de tatu, que é a Academia da Tatu, meu Deus, quanto canal, já perdi as contas. Então eu estou aqui hoje, então acho que eu mereço esse like, e o seu subscribe, então se inscreve no canal, deixa o seu comentário, tamo junto. Galera, está vendo que eu estou com a mesma roupa? Que eu estava gravando um vídeo agora das 7 cidades mais perigosas dos Estados Unidos, e eu vim direto de onde eu estava gravando, e pô, Walmart, que eu tenho que comprar uns negócios, eu já aproveitei para fazer um vídeo. E lembrando, galera, que eu ia falar no vídeo das 7 cidades perigosas, olha como é que é na Flórida, eu estava gravando lá na rua, com tudo isso daqui, olha só, minha câmera, eu estava com o meu drone, que está aqui atrás, olha, cara, eu estava com tudo isso no banco da praça, meu GoPro 7, com todo esse equipamento, gravando ao ar livre, opa, opa, eu estava com todo esse equipamento, gravando ao ar livre, na praça, em nenhum momento, cara, eu fui assaltado, nem fiquei com medo, para você ver a diferença de Orlando, da Flórida. Passou um motoqueiro me olhando todo de preto, mas, cara, Estados Unidos, então, eu fiquei de boa, quase perdi o drone, bati o drone numa árvore, quebrou a hélice, aí depois eu fui subir com ele tão alto, a bateria estava acabando, ele foi, entrou em modo de pouso, e quase que pousou no meio do nada, mas é tudo certo, beleza? Então vamos para o vídeo. Mano, para quem não sabe, esse é o marcha do bairro, neighborhood. O marcha do bairro, cara, seria como se fosse um mini mercado aí no Brasil, tipo aqueles mercadinhos que tu acha, som, não sei qual mais, um mercado menor, tá? Só que o dó é grande. Vamos ver como funciona, então, na prática, lá dentro. Cara, se liga no preço do morango, R$ 2,43, o preço do moranguinho, pai, da caixinha de morango. Eu vou mostrar para vocês as coisas que a gente mais usa no Brasil, tá? Ó, R$ 42,00, cara, a libra da banana. Vou pegar aqui bastante, que a cor é uma macaquinha, adora comer uma banana. Então eu vou pegar bastante banana. Mano, tomate, R$ 0,78. A cebola, R$ 0,68. Vamos ver as coisas que a gente mais usa no Brasil, tá ligado? Para ter uma noção de diferença de preço. Mais uma vez, Gatoradezão, R$ 1,00, cara. Um litro de Gatorade, mano, né? Muito barato, cara. Muito barato. R$ 4,98, 12 garrafinhas de Lipton. Muito bom, conselho. Cara, essa água com gás é muito boa, tá? Quem tiver a chance, toma. Mas essa marca aqui, cara, também é boa. E essa daqui também é mais barato. Só que eu não gosto de sabor. Eu gosto de pegar quando é só limão, assim, normal. Pra quem é fã do Chaves, tá amarindo, cara. R$ 0,98. Cara, não é ruim. Já tomei, tá? Não é ruim. Pode tomar de garrafinha ali embaixo, ó. Uma coisa que eu não me canso de mostrar, gente, é a água. Olha só, cara. O preço da água. Não tô achando aqui. Mas, cara, esse fardo de água aqui é R$ 3,98, cara. 40 garrafas d'água. 40 garrafas d'água. Refrigerante 2 litros. R$ 1,25. Linha da Pepsi. Linha da Coca, perdão. R$ 1,25 também a Coca-Cola 2 litros. Mano, uma coisa que eu acho legal aqui no Walmart, que tu acha. Isso aqui, ó, pra fazer omelete, ó. Já vem só a parte branca, só a clara do ovo, tá ligado? Ó. Só a clara, mano. R$ 3,87, a marca do Walmart. É muito barato, tá ligado? Pra te poder fazer uns omelete. Cara, eu gosto muito desse aqui, ó. R$ 1,98, hard salame, mano. É salamitinho, tá ligado? Salame, salamita que a gente compra no Brasil. R$ 1,98, mano. Vale muito a pena. Mano, quem tem a possibilidade, essa pipoca que vem sal e doce junto é muito boa, cara. Recomendo demais, tá? Não deixa de comer que vale muito a pena. Ó, tradicional, né? R$ 1,48 a Pringles. R$ 1,24 a Lays, né? R$ 1,24 a Pringles. R$ 0,97 a marca do Walmart, que não é ruim. Barato demais. Como é que... Quanto que tá no Brasil aí uma Pringles? Pringles. Quanto que tá no Brasil? Mano, R$ 2,27. R$ 2,27. R$ 12,00, cara. Gente, comendo demais lá em casa. Demais, demais. Demais. Aí curte um óleo pra fazer comida. R$ 6,98 esse grandão. Aí tem aqui embaixo também. R$ 10,00, aquele maior. R$ 2,88. O de um litro? Ou é mais? R$ 1,50, cara. R$ 1,50. R$ 2,62 aqui, ó. Cara, isso aqui é caro pra caramba no Brasil, mano. Que é aqueles sprays pra fazer fritar as paradas aqui. Não é causa óleo. R$ 1,48. R$ 2,94, mano. Olha, R$ 1,48. Olha aqui, R$ 7,58 vem em 2. De abacate, né. Isso é muito barato, cara. Uma vez eu comprei isso daqui, mano. No Brasil. Dessa marca aqui, só que pequeno. Eu paguei vinte e poucos reais, cara. Mano, também tem umas carnes no Walmart, cara. Olha só. Mano, essa é Angus aqui. Esse ribeye steak. É muito gostoso, cara. Eu acho caro, tá ligado? Tá R$ 10,00 a libra. Eu acho caro pra caramba. Mas essas carnes aqui, mano. Tudo carne nobre, ó. Ó. R$ 8,00 um bichinho. Não, olha esse aqui, mano. Ribeye de aguil, cara. Mano, R$ 19,00. Mas tu não tem noção do gosto dessa carne aqui, mano. Essa carne é cara pra caramba, tá ligado? Mas é muito top. Sucrilhuzão. Mega size. R$ 4,98. Sucrilhucrelo for flakes. Cello. Sucrilhucrelo. Cello, sei lá. Esqueci até. Mano, essas pizzas aqui, ó. Do Amar, são muito boas. Tipo, tu vai achar umas baratinhas, ó. R$ 2,44. Não são ruins, cara. Porque só tu dá uma implementada a mais nelas. Aí tem essas de R$ 5,00, que é boa pra caramba. Essa daqui, gente, ó. R$ 4,97. Que essa aqui é Chicken Bacon, Ranch Sauce. É muito boa. Pode pegar e você vai ver, cara. Boa demais. Então, assim... Pizzazinha barata. O cara vai comer. Ó. Só que é aquele estilo americano, né, mano? Não é brasileiro, né? Tipo, eu já opto por assim, ó. Quatro queijos e bota mais alguma coisinha. Bastante coisa congelada, ó. Lasanha congelada. R$ 2,12. Cara, eles têm muita coisa rápida. Sabe? Eu, praticamente, eu não gosto assim. Eu acho que o gosto é meio industrializado. Que nem aqui, ó. Ali, ó. Arroz frito com vegetais. Tipo, sei lá, mano. Eu prefiro fazer o rango. Batatinha frita, ó. R$ 1,68. Essa batatinha aqui, o pacote. Mano, uma coisa que é muito barata nos Estados Unidos. É tu comer frango e porco, mano. Tipo, ó. Olha aqui, ó. R$ 9,77. Essa bandeja de sobrecoxa. Tá? Barato pra caramba. R$ 6,04. Aqui, olha quantas coxas vem, cara. Então, é muito barato tu comer frango. E tu comer porco aqui nos Estados Unidos. Olha só, mano. Olha esse lombinho. R$ 8,00, cara. Esses temperados aqui, ó. R$ 5,96, mano. Isso é bom pra caramba. Esses aqui também é muito bom, ó. Esses aqui também. Olha só. Baita do costelão de porco. Aí, ô, chefinho, ó. R$ 15,00, mano. Ó, R$ 7,00. Um monte de bostaquinha. Então, é muito barato, cara. O cara comer porco e frango aqui. Pra quem é frango e frutos do mar, né? Camarãozinho. R$ 5,53 o pacote, ó. Do médio. Tem o small. Ali, ó. Colossal. Extra large. R$ 5,17. O super small. Ó, tem um xixi limpo aqui. Cruzão, R$ 12,00. Ó, o salmão. R$ 7,92. Cara, R$ 19,00 aqui, ó. Crab, que é o seri, né? Então, cara, é frutos do mar aqui bem barato pra comer. Tem gente que não gosta de comprar do Walmart. Prefere comprar de lugares que vêm de frutos do mar mesmo, porque fala que a qualidade é outra. Eu como e não como, então não tem diferença pra mim. Pacotão de papel higiênico. Essa marca é muito boa do Walmart. R$ 78,00, né? Rolos, que daria como R$ 72,00 por R$ 14,00. Tá, gente? Uma coisa que você vai estranhar, que a gente não acha aqui, é rodo. Rodo, igual no Brasil, ó. Eles vêm com essa parada aqui e daí tu bota o pano na ponta. Mas rodo, aquele de puxar água, igual no Brasil, não tem. Tu vai achar em mercado português, lá que é o Seabra. Lá tu vai achar. Porto de limpeza. Quase ninguém mostra nos vídeos. Eu vou mostrar pra vocês hoje. Coloquei pra limpar o vaso sanitário, né? R$ 9,00 o grandão. Tipo o Clorox. Aqui amaciante de roupa. R$ 6,94 amaciante de roupa. Olha aqui. Olha o pacotão de sabão em pó. Olha o Ariel. Ariel, meu brother. Fala, Ariel. R$ 8,97. Olha o Ariel. Esse aqui também é pra lavar roupa, ó. R$ 7,97. Então, cara, isso é uma coisa... Esse daqui é muito bom pra limpar o chão. Você que tá vindo pros Estados Unidos, compra fabuloso, ó. R$ 6,12, cara. Esse galão é um zão de fabuloso. Bom demais. Nosso querido bom ar do Brasil, do Glade. R$ 0,97. Barato pra caramba. Aí tem outras marcas. R$ 4,94 vem em 2. Esse daqui é o que eu uso lá em casa. R$ 7,98. Vem em 2 também. E você que tem seu pet, que nunca ninguém me mostra nada sobre pet. Tá aqui, gente. Ó, as ração pros cachorrinhos. R$ 19,19. Os pacotão, ó. Grande pra caramba. Eu não entendo nada, porque eu não tenho pet. Então, você que tem pet, comenta aí. Ó, pedigree. R$ 0,88 a latinha, cara. Barato pra caramba, né? Dá pra ser um animalzinho e ter uma refeição da hora. Ó. Pra quem tem animalzinho aí, que entende. Eu não entendo nada. Olha só, mano. R$ 0,54. Pro seu gatinho comer um frisk. Olha a arca dos treinos aí, ó. Max por 10. Eu não entendo muito disso, tá, gente? Então, eu não posso falar muito. Mas eu só vou mostrar pra vocês meio por cima. 5 Hours Energy. R$ 26,00. Vem 15, negocinho dentro. As barrinhas. Aí, pra quem curte um treino. Ó o C4. R$ 22,00 esse C4. O Ripped Sport. E o normal, 16. Tem outros pré-training aqui, ó. R$ 14,00. Pré-workout. BCA, R$ 19,00. Ó. Vapor X5. Aqui tem os Whey, né? O mais conhecido que é o da Golden. R$ 21,00. Esse não é... Esse é o Gold? Não, aqui não é Gold. É Gold, é Gold. Ó. Cara, esses coquezinhos são muito bons. Bem bons. E aqui do outro lado já tem umas vitaminas. Sempre o cara me pergunta, Diego, e as vitaminas? Mano, tá aí, ó. Ó. Várias vitaminas. B12. Ó, R$ 5,00. B12 tem de 4. Vitamina C, ó. Vitamina C. Isso aqui é muito importante ter em casa, cara. Vitamina C. Ó, vitamina C que não é balinha, que é comprimido. Ó. Complexo B. Vitamina A, B1. Cara, mini ômega 3, TT. Óleo de peixe. Isso aqui o meu acabou. Tem que comprar mais. Ó, melatonina. Eu tô tomando isso daqui, cara. Alguns comprimidos desses. 4,38. E Muni Plus. Aí tem esses aqui que é o One Day, que é pro homens. Mais de 50 complementos vitaminas pra te tomar. Tem pra mulher também. Cara, vitamina aqui tem de vários, vários, vários tipos. Porque, cara, eles tomam muita vitamina que os americanos, tá ligado? Olha aqui o ômega 3, mano, ó. Nossa, um monte de ômega 3. E o 500 gramas, 500 miligrama. Ó, eu vou levar um desse, cara. O meu acabou. Eu vou levar. O ômega 3 é bom pra caramba, mano. Eu sou meio contra, sei lá. Ah, toma um monte de vitamina e pá. Mano, tem gente que toma aqui mais de 20 vitaminas por dia. Eu acho que tu começa a substituir muito isso e tu acaba não consumindo os alimentos. Então eu sou meio contra. Não gosto de consumir tanto. Ó. Aqui, mano, ó. Cálcio, 500 miligramos, plus vitamina D3. De balinha. Top. E eu dou pra Chloe e pra Rafa, porque, cara, elas não comem muita fruta essas coisas. Então eu acabo dando pra elas, mas também não dou tanto, mano. E lá o dia dos namorados tá chegando. Mano, olha que legal. Todos o Walmart surge do bairro normal. Tem essas máquinas de teste, cara, que tu faz pressão. Na hora, cara. Tá ligado? Pra saber como é que tu tá. Olha que massa. E aí, tudo de graça. Mano, pizza de couve-flor, ó. 5,98 a massa de couve-flor, mano. Olha. Galera aí que... Tá de dieta. Olha, um monte de coisa aqui pra... Sem glúten, ó. Glúten free. Esse pão aqui é bom pra caramba. E do outro lado tem umas besteiras. Mano, olha isso, cara. R$ 0,88. Esse pãozinho aqui é muito bom pra caramba. É muito barato, né, mano? De cachorrinho também, R$ 0,88. Tem umas coisas assim que é muito barato, cara. Olha, R$ 1,98. R$ 1,88. R$ 2,97. Pão preto. E pra galera que tá de dieta, mano. Que emagreceu, uma dica que eu dou. Arroz de couve-flor, ó. Olha, mano. Arroz de couve-flor. R$ 2,48 e oito grandão. Com queijo, ó. É muito bom. Aí tem purê também, ó. De couve-flor, mano. Pra quem não quer comer carboidrato. Olha lá, ó. De brócolis. Arroz de brócolis. Aí tem essa massa aqui, mano. Que ela é uma massa de vegetais, cara. É bem boa. Eu já comi, tá ligado? É boa também. Ó, isso aqui também é massa de vegetais. Pra galera que tá de dieta. É uma boa pedida, mano. É uma boa pedida. Olha só. Arnéis de couve-flor. Com... Com cebola, cara. Tipo, a branezinha, sabe? Bom demais. Flor de Nespuíque. 7,38. O Nespuíque gigantão, ó. Ou 2 e pouco menor. Eu acho que eu quero tomar. Mano, agora no Seabra tem Nescau de Órion, mano. De láctea também. Que loucura, né? Sucão, de ventão. Então chega a hora de pagar, né, gente? Aquele velho tradicional esquema aqui. Você mesmo paga as suas compras, né? Vou botar isso aqui, ó. Cara, uma dica. Pra esteira não andar, coloco isso aqui, ó. Que daí a esteira não anda. Se eu tirar isso aqui, a esteira vai andar. Então fica a dica aí pra vocês. Eu fiz uma sopa de ervilha ontem. E eu comprei esses ponturradinhos. Vou colocar dentro, cara. Fica bom demais. E esse aqui, ó. Pra quem não conhece, é muito bom. Bagels. Nossa, bom demais, né? Vamos ver quanto é que deu as bananas. Ó, peguei tudo isso aqui de banana. Vamos ver quanto é que deu. Já decorei. O código da banana é 4011. Decorei já, pai, tá ligado? Ó. Aí, mano. 278 disso aqui de banana. Vamos ver quanto que vai dar o total das minhas compras, beleza? Mano, o total deu 25 dólares. Agora o pai vai pagar aqui. Que loucura, né, mano? Se tu quiser enrolar, se é o que você é Brasilzão, o cara mesmo já... Já pega. Já mete um miguezinho, passa três bananas, paga duas e já era, né, pai? Você gostaria de dinheiro de volta? O do like, cashback, bota não. Se você não sabe o que é isso, é... Você gosta de dinheiro de volta? Você pode botar assim. Então, galera. Esse foi o videozão. Aqui do Walmart, no Walmart Dubai, como eu falei pra vocês, como se fosse um mini mercado. Espero que vocês tenham gostado. Deixa já teu like, teu comentário. Se inscreve no canal. Não esquece de ir lá ver o Fowler Request também, que tá bombando demais com vários entrevistados do Tóquio, tá bom? Valeu? Tamo junto demais. Até o próximo video. Fui. Tchau. 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 Tchau.